Olá, eu sou o Rolly, o mascote do Texa Laboratórios. Irei te ajudar a enviar uma requisição PET através de nosso site, o www.texa.com.br. Acesse a área do cliente no campo superior da tela em nosso site. É necessário que digite login e senha e clique no botão de entrar. Abrirá uma nova tela e você deverá clicar na opção requisição PET online. Então a janela Dados da Solicitação aparecerá. Preencha todos os campos com os dados do animal e da coleta corretamente. No campo Tipo de Exame, o Texa disponibiliza três modos de preenchimento. São eles, Selecione o Exame, Código e Nome do Exame. Após conferir os dados preenchidos, basta apenas clicar na opção Liberar para o Texa e pronto! Em breve você terá o resultado. Você poderá acompanhar o andamento da requisição na opção Requisições Enviadas ou na página principal do Texa em Resultados de exames.